Apesar dos malefícios para a saúde, muita gente ainda mantém o hábito de fumar. Estimativas mostram que a China lidera a lista dos 10 países com mais fumantes em 2019, totalizando 341 milhões de consumidores. Cerca de 87% das mortes mundiais associadas ao cigarro ocorrem entre fumantes ativos. Apenas 6% dos óbitos envolveram pessoas que tinham deixado de fumar há pelo menos 15 anos. Fatores como a pandemia, o aumento do nível de ansiedade e a quarentena podem ter incentivado a inserção do cigarro na vida pessoal. Porque para muitos o cigarro é uma fonte de diminuição de ansiedade. É um artifício que eles têm para talvez fugir de algumas dificuldades que eles enfrentam. Mas certamente tem aumentado. Pesquisas comprovam que em 2019, o tabagismo esteve ligado a 1 milhão e 700 mil mortes por isquemia cardíaca. 1 milhão e 600 mil mortes por doença pulmonar obstrutiva crônica. 1 milhão e 300 mil óbitos por câncer da traqueia, brônquios e pulmão. E quase 1 milhão de mortes por acidente vascular cerebral. Além dessas doenças já conhecidas, o cigarro se tornou um vilão ainda mais perigoso com a chegada da Covid-19. Baixa o nível de resistência, a pessoa vai ficar mais vulnerável e até a questão pulmonar. Porque ele fumando, o pulmão fica mais sujo, vamos dizer assim. E como a própria Covid, ele ataca essa região, ele realmente está muito mais exposto e acaba sendo até do grupo de risco, à medida que ele for contaminado. Se ele for contaminado de maneira mais violenta, o comprometimento pulmonar e a necessidade de intubar ou um procedimento mais grave ou até sendo um pouco pesado vir a óbito, aumenta. Versetualmente aumenta bastante. Há dois anos, um em cada três homens e uma em cada cinco mulheres fumava o equivalente a 20 ou mais cigarros por dia. De acordo com o psicólogo Marcílio, o primeiro passo para deixar o vício é querer fazer isso. Depois ter consciência de que será um longo caminho a ser percorrido, onde é necessário ter força de vontade. Nós temos a ideia da dependência química do vício, sempre se fala das drogas ilícitas, cocaína, crack, enfim. Hoje sabe-se que o tabagismo e o álcool criam um nível de dependência muito maior. Os tabagistas e os alcoólatras têm um nível de dependência onde se desprender desse vício é muito maior do que as outras drogas. O primeiro passo é realmente esse, tomar consciência que ele precisa parar. Não existe uma regra geral do que você deve fazer. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência. Na psicologia nós tentamos entender isso. E a partir dessa percepção, construir um caminho mais fácil para ele. Mas certamente a ingestão de muito líquido, alimentação balanceada, atividade esportiva, elas são essenciais para se começar a combater o tabagismo. E acima de tudo, e sobretudo, desejar parar de fumar. Mas primeiro existe o desejo, a convicção e a atitude. O remédio vem como um instrumento que vai reforçar essa atitude e vai reforçar a sua capacidade. Com a chegada da pandemia, o trabalho de apoio às pessoas dependentes do tabagismo que acontecia no setor de saúde, com encontros presenciais, teve de ser suspenso. Mas os medicamentos indicados para ajudar no tratamento ainda são fornecidos pela Prefeitura. O que a pessoa que deseja parar de fumar precisa fazer? Buscar a unidade de saúde, marcar a consulta com o médico, expor a necessidade dele de desejar parar de fumar. O médico vai fazer uma avaliação e vai prescrever aquilo que ele entender como mais importante. Feita a prescrição, ele vem ao Simas, procura a nossa gerente, que vai, sim, autorizar o uso dessa medicação, a liberação dessa medicação. Então, a princípio, em função até da condição de pandemia hoje, fazer atendimentos em grupo é impossível. Mas, dentro das limitações que a Prefeitura tem da pandemia hoje, ainda continua o trabalho. Quando você buscar ajuda médica, ele vai te dar a medicação. Não pense que há medicação que vai fazer você parar de fumar. A medicação é um instrumento de ajuda. Ele vai facilitar esse processo de parar. Mas, sobretudo, você tem que desejar e se esforçar.